Não tem jeito, o Vasquinho é eliminado da Copa do Brasil. Esse time é ruim demais, João. Eu falei que ia ser eliminado, minha boca não falha nunca, mas mereceu. Bem amigos da fuleiragem, vamos ver uma das maiores vergonhas do anão da colina, Juazeirense Vasco. E já começa no sufoco com esse chute de Neto Baiano, 78 anos. Mas Gabriel Peck cruzou ligeiro e Bruno Nazário manda pra rede. Vixe, vamos ver o replay, porque ninguém viu direito não. Agora que deu pra ver essa misera, 1 a 0. E só deu cancão de fogo no resto do jogo todinho. Tiago Rodrigues teve que acordar o bode que tava tirando o quarto de hora. Segundo tempo começa e lá vem o Vasquinho. Mas continua fazendo besteira. E a Juazeirense trabalhando mais do que trocador de preço em posto de gasolina. Até que a bola veio na área e Nildo manda essa cipuada pra rede, 1 a 1. E esse resultado levou a pelada pros pênaltis. Lá vai o cabeludinho pra bola e faz 1 a 0 Juazeirense. Nenê foi nela e cagou mole. Mas o goleirão calaça foi bem demais, João. E pegar um pênalti de Nenê não é fácil, não. Aí o Cancão fez mais um e começou a complicar o Vasquinho, 2 a 0. O Vasco até que enfim faz o primeiro, 2 a 1. Mas a Juazeirense tá doida pra sair milionária do jogo e não desperdiça, 3 a 1. Lá vai o artilheiro Raniel e bota pra dentro, 3 a 2. Nildo, ao todo gol de empate, bota o Cancão a um passo da classificação. E o Vasquinho, você já sabe como é. Perde mais um e é eliminado pelo Cancão de Fogo de Juazeiro. E sai mais envergonhado que menino catarrento na escola. Deixe o like nesse vídeo e já veja esse outro com a resenha da vitória do Flamengo em cima do Vasco pelo Cariocão. Ficou sensacional, clique aí.